É tempo de arrasta-pé e como já é tradição, em junho, tem o forró dos advogados. A 23ª edição vai esquentar o clima da primeira sexta-feira dos festejos juninos. Vamos saber agora os detalhes dessa festa que acontece na ABB, na rodovia José Sarney. Falando com a Candice Matos, boa tarde, Candice. Programação recheada, hein? Amália, boa tarde. A gente começa já com o ritmo da sanfona. Ritmo bom. Começou o mês de junho, o mês mais esperado do ano pelos nordestinos. E por falar em tradição, forró dos advogados é tradição. E eu estou aqui ao lado da representante da ABB, que vai falar pra gente que esse forró é dos advogados, tem o nome dos advogados, mas todo mundo pode participar. Com certeza, Candice. O forró dos advogados, forró da ABB, ele é uma festa, sim, pra categoria, né? De aproximação dos advogados com os alunos de direito, com os servidores do judiciário. Mas a ABB, por ser um órgão que busca, por ser uma instituição que busca as garantias fundamentais, né? A dignidade da pessoa humana, então ela também busca essa aproximação social, tá? E esse ano ele tem um diferencial, porque além de estar atendendo aquela população que gostava de brincar o forró, né? Até mais tarde, também está atendendo a população mais jovem, tá? E também a população um pouco mais sossegada. Gabriela Menezes, ela é representante da ABB. Gabriela, era isso que eu ia falar, não é? O forró vai começar às 7 da noite, gente, cedo, e vai terminar cedo, 5 da manhã. Isso mesmo, é uma maratona de forró. É, vai ter espaço Kids, ele vai começar às 7 horas, porque a gente vai buscar atender também as famílias, as crianças, né? Vai ter um espaço Kids, vai ter uma quadrilha infantil. E depois das 9 e meia da noite, aí o nosso Marcos Giva, a festa é dele e de Rojão diferente, com algumas surpresas entre as bandas. Vai ser um trabalho muito legal, te esperamos lá, tá? Vou falar nele, a maratona vai ser longa em Marquinhos, 3 horas Marcos Giva, mas pra gente que já conhece Marquinhos, 3 horas de forró? 3 horas de forró de cada banda, de cada banda, é. O Gordinho já falou pra mim que vai mandar umas 4 horas, vai se empolgar hoje. E quando ele se empolga, você sabe como é, né? E aí você começa naquele tradicional, é, sim, a gente já conhece Marquinhos Giva. Você começa no tradicional. É, no tradicional, né? Não, assim, toca pra gente. Ai, ai, que bom, que bom, que bom que é. Uma estrada e uma cabuca no sertão de Canidé. E Luiz Gonzaga, nesse repertório, começa nesse arrastapê. É, vai, desse jeitinho, né? E aí depois dá uma virada, é porque tem que ter aquele 1%. É, tô namorando todo mundo, 99% é de perfeito, mas aquele 1% é vagabundo. Aquele 1% é vagabundo, sabe, vale, elas gostam, só 1%. Quer ouvir mais esse ritmo gostoso Marquinhos Giva, rojão diferente? Logo mais às 7 da noite, na ABB, na Rodovia José Sarney, tá todo mundo convidado, Amália. Obrigada, Candice.